Música Estamos de volta e vamos conversar aqui com ela, Júlia, porque transformar, criar, inovar, fazer arte, isso é com essa moça aqui. Júlia, bom dia mais uma vez, como eu falei no início do programa, é uma honra de ter aqui, a gente já conversou um pouquinho anteriormente e a sua história envolvida com a arte é muito bonita, mas conta para quem está em casa, como começou essa paixão? Começou, assim, eu sou formada em design gráfico, né, então eu sempre tive um lado artístico aflorado, eu estudava e desenvolvia as minhas peças paralelamente como artista plástica e daí fiz uma viagem para o sertão de Alagoas, porque sempre fui apaixonada pela atmosfera do cangaço, pela simbologia, pela história, por tudo o que envolve. E decidi fazer uma viagem para conhecer mesmo, foi quando eu fui para a Ilha do Ferro, que fica em Pão de Açúcar. É uma ilha que tem artistas, artesões, tanto que talham na madeira, como as bordadeiras, que fazem um boa noite. E lá eu me deparei com um universo muito maior do que eu imaginava, assim, aí tem um couro, né, dos cangaceiros, as indumentárias e encontrei feiras de couro e aquilo ali, aquele universo todo, a vivência das pessoas. Fiquei encantada, porque as pessoas são muito felizes, né, com aquilo que fazem e a forma como desenvolve a arte delas também. Então aí voltei e fui morar um tempo em São Paulo e trabalhei com outra coisa e depois de um tempo comecei a passar a minha pintura para as minhas peças de couro. Suas próprias mesmo, sem nenhuma pretensão. Sim, sem nenhuma pretensão. Eu trabalhava com outra coisa, com publicidade, lá. E aí comecei a pintar as minhas próprias peças e aí gravando, trabalhando, as pessoas começaram a perguntar de quem era, como fazia para ter e eu, não, não faz para ter, não tem, é meu, não sei. E aí a demanda foi tanta, a procura, que eu comecei a fazer para uma e para outra pessoa e acabou tomando um tamanho, assim, uma proporção de pessoas querendo, o que me surpreendeu. Então eu fui fazendo, vou indo e fui desenvolvendo e foram vindo outras ideias a partir dos pedidos das pessoas até que surgiu, nasceu a Sertão, que é a marca, a Sertão Encantado, que é o encantamento que eu tive com o Sertão quando eu fiz nessa viagem e também a coisa de enaltecer aqui o estado, né? Eu acho que eu não poderia falar de outra coisa, ter outro nome para a minha marca, já que tudo foi tão fruto da cultura daqui, né? Que eu sou daqui, né? Então vamos matar a curiosidade de quem está em casa e mostrar um pouquinho das suas peças, vamos ali? Vamos. Para a gente poder ver o que você trouxe para mostrar aqui para as pessoas. Olha, gente, já de cara, olha que bota, linda e é como você falou, fica único, né, Júlia? É, é. O objetivo da marca, eu sempre prezei pela exclusividade, assim. A arte é uma coisa manual, então é concebido mesmo de forma exclusiva, isso é uma coisa que eu prezo, hoje em dia as pessoas estão muito replicando padrões e se vestindo muito igual, assim. Eu sou uma pessoa que, por mim mesma, a forma como eu me visto, acho que é uma expressão muito da pessoa e eu tento dar esse valor para as peças das clientes. Essa peça, o design não é meu, é uma peça de uma cliente que eu estou intervindo, ela está em processo ainda, ela não está finalizada, inclusive. Aham, tá. Aí aqui você tem também os chinelinhos, que seria chinelinho mesmo o nome? Sim, seria um chinelinho de couro, trançado. Aham, e o legal, que eu acho interessante nas suas peças, gente, olha, é o mesmo par, tá? Pé direito e pé esquerdo, mas é cada um de um jeito. É como a Júlia falou, fica uma identidade própria, né? Não é porque é o mesmo sapato que tem que ter o mesmo desenho. É, eu brinco um pouco com a simetria, justamente para passar essa coisa da exclusividade, do único, sabe? E aí como você desenvolve, por exemplo, chega, chegou essa bota aqui para você, e aí o cliente te passa um briefing, mais ou menos, do que ele espera? Sim, eu converso com o cliente para entender um pouco a atmosfera, o que é que ele está esperando do meu trabalho. Como a gente tem internet, eu tenho um Instagram da marca, então as pessoas quando me procuram, é porque elas já querem alguma coisa naquilo que eu faço, né? No que vem do meu trabalho, mas eu procuro entender sobre paleta de cores, o que é que você se identifica mais, o que é que você faz, o que é que você trabalha, até isso, assim. E aí pego a peça e vou conversando com a pessoa, e vou concebendo, e vou mostrando. É um trabalho, assim, são processos, né? Essa peça eu tenho um bom tempo que eu estou com ela, inclusive. Mas é porque é uma coisa bem minuciosa mesmo, assim. E vale ressaltar que, como você falou, é tudo manual, tá, gente? Essa moça faz tudo na mãozinha, eu acompanho ela nas redes sociais, às vezes ela está com a mão toda pintada, toda na tinta. Aqui você trouxe para a gente uma bolsa. Isso. Que também está, ela já está pronta ou está em processo também? Não, ela está no processo também. Tá. E aqui você, pediram que tinha que ser alguma cor específica? Não, não. Essa bolsa, ela veio crua para mim, e aí a pessoa só pediu... Deixa eu levantar ela aqui para mostrar. Ó. Olha que lindo, gente. Imagine você, eu vou aqui para frente, só para mostrar, e não está pronta, tá? Ela ainda vai finalizar. Imagine você estar, e você coloca isso aqui, ó. Olha aqui. Olha que estilo. Olha que perfeito. É coro, né? E é coro, é como você falou, você está resgatando aí algo, que às vezes as pessoas pensam que pode ser muito caro, muito inocente, e não é. E de qualquer forma, é uma obra de arte. É exclusivo. Você vai na rua, ninguém vai ter igual tempo. É uma releitura, né? Olha, eu bagunçando aqui, tudo da artista, gente, peraí. E o que que vai, agora a sensação do momento são as gargantilhas. Sim. E você também fez uma aí nessa onda do couro. Fiz, fiz de couro, porque eu descobri um couro anti-alérgico, que inclusive eu estou usando aqui nas showboizinhas para recém-nascido. Então eu pensei, então por que não fazer acessórios onde o couro esteja em contato direto com a pele, assim? Eu sempre tinha pensado, mas eu nunca tinha colocado em prática, porque o processo da Sertão é um processo de conhecimento com couro. Tem vários tipos de couro também, né? Ah, que legal. Isso eu não sabia. É, então eu estou conhecendo, estou pesquisando, então o material que eu vou encontrando eu vou adaptando para o que eu acho que vai ficar interessante. Certo. As chocas, eu sempre, eu sou muito ligada em tendência, em coisas diferentes, na verdade. E aí eu vi uma pessoa que me inspira muito, que é a Tayla Yala, ela é uma atriz modelo maravilhosa. E daí eu vi ela usando uma preta, eu falei, dei um print e falei, nossa, eu vou desenvolver, era de corinho. Só que eu vou dar a releitura da Sertão. E aí comecei a desenvolver essas coloridas, e aqui tem algumas que eu não sei se vai dar para pegar. Dá, a gente pega aqui assim, a gente mostra. Tá, aí deixa eu fazer aquela pergunta bem primária mesmo. O couro, ele vem nessa cor aqui. Isso aqui já foi você que jogou essa cor aqui, né? Isso, isso. Então, ó, aqui já foi o vermelhinho, aí aqui já tem o verde, né? Um rosinha, seria um rosinha? É. Um rosinha e o azul, que tá um azul lindo. Um azul ciano. Um azul ciano. E como essa que tá no pescoço dela, aqui em cima disso aqui você já vai fazendo os desenhos, não é? Essas aqui são as primeiras camadas de cor, né? A primeira camada de cor, eu vou compondo em cima. Certo. Depois, colorindo. Alguma coisa você vai fazer aqui pra gente, compor alguma coisa? Eu trouxe essa bolsa aqui pra finalizar ela, mas eu tô com vontade de fazer isso aqui. Então faz, faz o que você tiver com vontade de fazer, Júlia. Quer que eu tire pra cá? Sim. Pra te ajudar aí. Por favor. Aí agora a artista vai trabalhar. Olha aí, gente, como é que faz. Vamos ver. Não que a gente consiga, né? Porque tem que ter o dom. É, eu uso essa tinta, que são umas canetinhas japonesas. É uma tinta acrílica. Aham. Na verdade, o couro é um processo de conhecimento, como eu falei. Eu venho conhecendo e trabalhando vários tipos de pintura, de tinta, pra entender o que é que ele absorve melhor. Tá. Essa canetinha, ela é maravilhosa. Eu trabalho muito fazendo pontilhismo, as minhas coisas são bem pontilhadas. Então ela facilita muito, porque geralmente quando eu não uso ela, eu uso uns palitinhos, ó. Deixa eu mostrar aqui. Ó, pra fazer os contornos. Entendi. Daí eu ponho a tinta num... No copinho, né? No copinho. Fazer um contorno aqui. Tá. Gente, isso aqui não é hidrocor normal comum, não, tá? Isso aqui é outro processo. E aí ela vem, olha. Gente, quem tem um dom, tem um dom, né? Você pega um palito desse pra dar um risco, ele sai parecendo uma curva. Ó. Olha lá, já fez o contorno aqui. Do verde com o dourado. Aí outro contorno ali. Olha que legal, gente. E esse aí, na verdade, vai ser o quê, Júlia? Então, eu venho produzindo uma coleção de bolsas. E daí, mais interessante do que eu pegar a peça já montada, eu tô começando a produzir ela desmontada pra depois costurar. Ai, que ótimo. É, então esse daqui vai ser uma clutch bem fininha, assim. Ai, que ótimo. Tá bem no começo do processo. Depois, quando ela ficar pronta, que ela postar lá no Instagram dela. O Instagram da Júlia tá passando aqui, tá? Se você tiver curiosidade pra saber mais sobre o trabalho dela, entrar em contato com ela. Ela tem, ela grava os videozinhos lá no story. Você pode assistir. Ela grava muita coisa dela trabalhando pra você ver também como é esse processo. É bem bacana. E aí, ela vai aqui fazendo pontinho por pontinho aqui, na verdade, pétalazinhas, né? Isso. Dando o contorno das pétalas. Olha, gente, arte, né, manual. Esse pessoal que é dotado com esse dom realmente tem muita paciência. Que é um trabalho de paciência, né, Júlia? Isso, é um trabalho muito minucioso, assim. Por exemplo, como você falou, essa bota aqui você já tá com ela há algum tempo. Porque você também fica fazendo outras coisas em paralelo, né? É, e o trabalho de entendimento do objeto também. Eu tenho que ir concebendo, ir olhando e vendo o que é que o espaço pede, assim. Como é que eu posso intervir. Porque cada peça é diferente. Uma bolsa é diferente de uma bota, que é diferente de uma sandalinha dessa. Então, eu tenho que entender o volume. Porque eu não tenho como ter ensaios pra pintar. Depois que eu coloquei a tinta em cima da peça, já foi. Então, assim, eu olho ela bastante, aí mentalizo como uma palheta de cor, como eu tô imaginando. Começo a fazer as primeiras camadas de tinta, observando como o couro tá absorvendo. Certo. E aí vou compondo, então. É um trabalho minucioso mesmo. Então, enquanto a Júlia vai finalizando aqui, a gente vai pra um rápido intervalo comercial. Na volta tem mais conversa com a Júlia, tem o Nem Te Conto. E, claro, tem os recadinhos que vocês estão mandando. Eu vou ler no próximo bloco da Anossada, aí que a gente volta já, já. Tchau, tchau. Tchau, tchau.